Fala galera do canal Hooligans, o Tranquilo Vazic, o que eu falo com vocês é o Hooligans e eu tô aqui com o meu amigo Jordan, ele já tá aqui do meu lado ostentando o Cavalinho, o PVP dele, né safado? Aperta o push tu tá aqui pra dar oi pra galera, Jordan. E aí, pessoal? Manos, então a gente resetou, a gente resetou não, né? O WoW resetou a série PVP e o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ranquear aqui no X2, jogando na maciota, jogando no jeitinho co-opizada, né? A gente vai tentar intercalar stun, ver qual que a gente vai focar. E o Jordan é o meu guru do PVP, esse cara é foda, ele tem as montarias tudo, ele tem o 7, tem tudo, o cara é zica. E ele vai me dar uma mão nessa empreitada aí, beleza Jordan? De antemão já vou te agradecendo, meu parceiro, brigadão. É isso, eu aprendo mais com tudo que... Então aprende, né? E a gente vai fazer o 2x2, então eu já vou joinar. Ranqueado é bom que é papai bola, né? É rapidão. Aí, ó. Jordan, parece que faz 10 anos que eu não jogo PVP, velho. Resetou a série, eu não sei mais fazer nada. Tu olhou a montaria aí, a nova? Ainda não olhei, cadê? É o corcel ócio branco. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é bonito mesmo. Meu Deus, eu preciso desse cavalo, velho. Que montaria foda. Ela é foda mesmo. É igual essa sua, né? Só que é... Brancão que você tinha falado. Olha aqui, mano. Me dá as caos aí, pelo amor de Deus. Vamos... Vamos no lock, né? Vamos no lock, senão vai ser Fear até semana que vem. Eu tenho que lembrar de te dar o... O... Ah, se bem que os caras não são melee, né? Então, o negócio é usar a bolha mesmo e rezar pra... Vamos lá, mandos. Vamos lá. Faz tempo que a gente jogou um PVPzinho. Eu tava só fazendo as quests lá. Minha capa tá nível 1 ainda, uma vergonha. E a do Jordan tá level 5. Então, dá pra vocês verem como é que tá o esqueminha aí. Vamos começar a pancadaria aqui. Torcer pra gente já pegar uns caras que é mais suave, né? Uns caras mais manso. Que a gente tá nem... A gente não tá nem ranqueado ainda, né, Jordan? Então, precisamos... Vocês, fracotes, só fazem com... Eu vou dar uma marteladinha nesse fogado aqui. Ai, usei o bagulho errado, velho. Já comecei o... Vou dar acesso nele. Boa. Ai, eu tô interrompido. De novo, mano. É foda. Eu vou dar um slowzinho nele. Usei a minha bolha. Cadê o... Acho que eu mato ele agora, hein? Ah, vai, skill. Mano, eu caí, velho. Nem fudendo. Mas ele morreu. Ele morreu de susto. Morreu de susto, Jordan. Vou dar um interrupt nesse cara aqui. Ah, mano. Quita aí, velho. Pra gente poder fazer a próxima. Isso aí, meu garoto. Já tá grande, já. Daí que sair eu vou dar CC. Nossa, como assim, mano? Ele deve tá puto, né? Deu tá dando uns interruptzinhos ali. Ó a martelada. Vai, martelo. Oh, yeah. Nice. Eu não vou rodar a moedinha, não. Porque não deve vir nada de bom aqui. A primeira, tranquilo. É isso que eu precisava pra dar um aumento na confiança. É só sair da arena, né, mano? Minha tela não apareceu. Ai. Eu errei todas as skills ali, velho. Eu confesso pra você que eu fui apertar a skill pra dar um trade de Azerita no cara. Pra dar um dano. E acabou que eu apertei o stun dele. Aí eu fiquei pra trás. Não, mas foi boa, pô. Sabia que nesse começo, assim, de temporada, ainda é o pior tempo pra subir. É mesmo? Nossa. Não é bom não. Olha aqui, mano. Tá tudo subindo, tá ligado? Sim. Olha aqui. Vai vir uma massa 440, velho. Só que ela é a One Hand, né? Aí fode o pai. One Hand é complicado. Mas quando tu ganhar ela, tu vai poder escolher. É, ela viu a mão do do amor. Aí é bom. Aí é massa. É massa, literalmente. Mano do céu. Vamos lá. Tem que destruir esse DH. Aí. Fode o Druid, né? É Druid é tanque. O Druid é tanque e não morre nunca. É. Então vamos... E ele vai dar uma curinha no DH, se pá. Ele vai... É. Eu só tenho que ficar atento a hora que ele botar os espinhos, né? Porque se eu ficar batendo no DH com o espinho, fodeu. Vou tentar ciclar os dois stunzinhos que eu tenho aqui. Vamos ver se... Adianta. Tá bom bem. Ganhei uma primeira partida, é o que a gente precisava pra aumentar a autoconfiança. Lese do D, my friend. Eu vou dar o primeiro CC, viu? Beleza. Belezinha. Eu gosto de arena sim. Eu gosto de arena que o pau tora e a gente nem vê o que que tá acontecendo. Vem cá. Acho que o donado tá fazendo esse cara. Ai. Tô parado aqui, velho. Uma semana parado. Esse cara tá com lag só, velho. É, porque tá esquisito, né? Vou dar um slowzinho no DH. Tá de boa aí? Como é que tá? Ah, ele subiu lá. Ele morreu. Ai, eu achei que ele tinha subido. Ele morreu. Como assim, mano? Boa. Cara que tô. O quê? Será que se eu rolar uma moedinha aqui, vem um item 430 mais, velho? Só vai pra eu ver. Ah, vai. Ah, vem poder de artefato, mano. Meu Deus. Já se foi 2k de bagulho. Não tá aparecendo pra minha janela no final. Qual que é o botão que eu aperto? Shift e espaço? Pra mim? Nunca foi isso, não. É, o meu não apareceu, não. 1-9-2, Jordan. Será esse o começo da nossa jornada PVP bolada? Hoje a gente para com quanto? 2.000? 2.000? Hoje 2.000 é pouco. 2.000 é a base, né? É ali o... A gente para com 2.000. O vídeo vai ter 20 horas no YouTube. Vamos subir a temporada inteira aqui da Netflix. O bom de jogar o ranqueado, mano, é que a gente faz... Ih, agora sagrado versus... É dessas que é boa, mano. É dessas que é da hora de jogar. Porque aí a gente fica naquela briga, né? Quem dá mais CC, quem faz os... Os trem. Cara, esse Mogisil... Isso aqui tem que trocar até hoje tá luto. É, o Mogisil tá bonito, hein, velho. Caramba. Eu fiz agora, antes de vir pra tua, porque tava horrível. Nossa, mano. No começo que pede a opção é pegando aqueles itens que feiam, um pedaço de cada um. Olha ali. Aquela hora eu nem vi o DH morrer, velho. Eu não sei se que skill que eu usei nele, quem morreu. Foi esquisito. Eu acho que foi... Não, mas ele quitou. Ah, tá. Quando apareceu a tabela no final, mostrou que ninguém tinha matado ninguém ali. Uai, que loucura. Ele apanhou no começo, quitou? Quem que desiste assim, velho? Acho que caiu a internet dele. Alguma coisa assim. Então, vamos lá. Vou puxar aqui meu cavalo. Quem que levou no guerreiro? Ah, vamos tentar bater no guerreiro, depois cicloistando esse palo aí. Beleza. Só pra dar uma esmaecida nesse guerreiro. O cara achar que ele é forte. Porque se a gente ficar... Olha lá. Nice, é isso mesmo. Ih, ele não é forte não, hein. Vou bater no palo, velho. Vou fazer ele gastar tudo que a gente tiver de... Tô com o CSA aí. Também tô. Eu trinquei só pra poder aproveitar o burst nele. Eu acho que ele cai, hein. Ih, usou o bolho. Bolho, 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 meu parceiro. Voltei pro pala. Fica nele agora. Não sai dele não. Tomei stun. Doi, men... Ih, saí do stun sozinho aqui. Coisa de doido. Então... Aí, tô sem slow pra dar nele. Interruptzinho na cura. Só pra ele ficar puto. Ah, o foda é que eu dou slow nele. Ele usa o bagulho, né? O CC pra dar nele. Eu vou dar o primeiro, então. Ele trincou. Calma aqui, já que eu tenho asa. A hora que eu tiver asa, eu deito ele. Ele me deu o bagulho de contrição lá. Tá suave aí? Tá tranquilo, tá tranquilo. Isso tá fora de alcance. Vou dar uma baixadinha na moral desse guerreiro aqui. A hora que eu voltar a asa, né? Virando pala. Ah, fear não, guerreiro. Aí é foda. Palinha, hein? Fica nele. Fica nele. Ah, guerreiro me stunou, véi. Acho que morreu, hein? Dead. Dead, moleque! Ai, ai. Vamos esperar eu sair minhas skills do CD exada. Boa. Ai, é shift M. Ó, já ganhei um bagulho aqui, mano. Já ganhei um item. 430. Uma espada de duas mãos. Boa, garoto! 1,8 M de damage. Bom que a gente já vai upar a espada. Nossa, véi. Fazer PVP pra upar é maravilhoso, né? Pra upar o set. Vai com a espada, né? É só um fechão de só, tá? As ganhas pessoas pegam uns item aqui, pelo amor de Deus. Mano, que espada bonita, véi. Essa tá bonita mesmo. Olha aqui. Não é feia mesmo, não? Eu vou rodar o outro trem aqui. Aí, poder de artefato de novo. Já farmei o poder de artefato da semana aí. Ai, velhito. Vamos mais uma. Deixa eu ver pra quanto que foi o nosso item level. 432. Subimos 3. Mas tem um negócio pra equipar aqui também que eu tinha visto. Mentira, não tem nada. Isso aqui é de uma mão só. O Jordan, tamo começando bem, hein? Gostei. Ah, pô, tá bom. Sabe outra coisa que é bom tu fazer? Encantar. Pode crer. Encantar, colocar as geminhas, né? Fazer os pará... Aqui, ó. O meu não tem nada. Depois você me dá uma dica aí de qual que encantamento que é bom pra poder colocar na... Beleza. Olha o DH do kit aí. Será? Será que é esse, garoto? É ele mesmo. É ele mesmo, eu acho. Com o Arlock? Começar a chover aqui qualquer coisa. Não, tá tranquilo. Se cair, eu já tô ligado. Eu já aviso o pessoal aqui que... Por motivos técnicos, tivemos que parar o vídeo. Culpa do Jordan. Vai todo mundo lá no perfil do Jordan falar pra ele. Por que você atrapalhou? Você é um vacilão. Toma o Lock, né? É, né? É? A gente enfrentou essa dupla agora um pouco, não foi? Não, era... Era Lock e Major Arcana. Ah, tá. Ah, era mesmo. O cara deslogou o Char. Quando vem gente parecida aqui, eu gosto de pensar que o cara deslogou o Char e pegou o Main. Porque ele não aguentou. Simbora. Cara, essa arena aqui é do cu cair da bunda, né? Opa, cancelei o Chaos Bolt do Lock, hein? Dá um slowzinho nele. É, esse foi eu tomei. Se precisar usar a bolha aí, né? Tá safe. Você morreu? O que aconteceu? Ah, tá. Então eu tô stunado. Ah, isso é foda. Eu tô esquecendo de me dar uma curinha. Só... Só tranquilidade, né? O bom é que deu tempo de matar o amigo dele. Fica safe aí, irmão. Olha isso, mano. O cara sozinho, ele consegue se manter vivo tempão. Morra, meu filho. Vamos ver aqui como é que foi a parada. Oi. Oi. Vou ter que dar uma pausa aqui que tá entrando água demais em casa. Demorou, mano. Vai lá. Tá tranquilo. Enquanto eu sou conversa com a galera. Demorou, meu parceirinho. Demorou. Valeu. Abraço. Galerinha. Olha aqui. Vamos conversar seriamente agora, velho. Pra um começo, não vou falar pra vocês que tá... Nossa, que cara chato. Fica quieto aí, meu brother. A gente começando aqui, tá dando um dano bacaninha. Imagina a hora que a gente dá aquela upadinha na capa. O Loki dele, cadê? O Loki bateu 510k. Caralho, ele bateu. Mesmo eu cancelando um monte de Chaos Bolt dele, dando interrupt, stunando, o cara ainda bateu 510k, velho. Teve uma hora que ele acertou um Chaos Bolt em mim ali, que doeu. Pacas, deixa eu sair dessa arena aqui, que esse cara vai ficar falando na minha cabeça. Mas, mano, foi uma play da hora, hein? Pode falar. Se vocês não gostaram aí, vamos ver quanto que a gente terminou aqui. 384. Tá bom. Acho que foram umas 5 areninhas pra um primeiro vídeo. Eu acho que tá bacana. Eu vou soltar esse vídeo aqui, então. E logo em sequência, o Jordan voltando, a gente já vai continuar fazendo mais areninha, amados. E aí, a tendência é ficar cada vez mais difícil. Vai chegar uma hora que o item level vai fazer diferença, sim. Não só a comunicação nossa. Mas, se vocês gostaram de vídeo de PVP, deixa aquele like, dá um salve. Considera se inscrever no canal, por favor. O canal tá indo na lua. Rumo aos 10k aí. Tá subindo muito gostosinho o número de inscritos. Beleza, meus queridos? Aquele abraço pra vocês, então. Muito obrigado. Tamo junto e... Até o próximo vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.